Que foi a Helene que me convidou, né? Aí depois eu aceitei, aí de ver o jeito, o carinho que ela tinha, que as aulas delas eram dadas com muito amor, né? Você ficava apaixonada pelo jeito dela dar aula. Aí eu me convenci, aí eu resolvi que eu ia ajudá-la a anunciar Jesus para as crianças. Foi de uma maneira muito simples. Eu fui convidada por uma irmã do Colégio Notre Dame para participar de uma reunião da catequese da paróquia. E fui. E ali recebi o convite para participar. E as catequistas que já lá ajudavam, né? Disseram para mim ficar tranquila, que elas me dariam todo o apoio. E eu aceitei. E foi assim que aconteceu, que tudo começou. Já vai fazer 30 anos. Metade desse tempo, um pouquinho mais, como catequese de primeira eucaristia. E depois, catequista de crisma. Há 15 anos, né? Porque eu já participava da paróquia há muitos anos, porque eu moro aqui em São Paulo desde 77. Então, eu comecei, né? Com a equipe de liturgia, na missa do setor da manhã. Daí fui me aproximando da Elaine. Aí foi quando a gente se conheceu bastante. E eu comecei a participar da catequese. Ainda hoje eu participo do grupo do texto. Sou ministra extraordinária da Sagrada Eucaristia, né? E eu sempre procuro ajudar no que eu posso, né? Às vezes tem as minhas limitações, mas a gente sempre dá um jeitinho para as coisas do Senhor. Assim, eu acho que a gente tem que orar e muito, né? Só através da oração é que a gente pode transformar alguma coisa, né? Eu acho que a oração cala o nosso coração, ajuda a gente a refletir melhor, a pensar, a tomar as nossas decisões com mais clareza. Eu acho que esse tempo é de reflexão mesmo, né? Então, a gente pode mudar as nossas atitudes diárias através do poder da oração. Eu gostaria de dizer a todos que nesse período que nós estamos vivendo, que é um período tão difícil, cheio de incógnitas, né? que a gente tenha fé e esperança, antes de tudo. Que esses obstáculos que estão aparecendo no nosso caminho, de uma maneira ou de outra, têm que ser superados. E a cada obstáculo que a gente transpõe, a gente aprende um pouquinho mais. Eu ouvi uma vez uma frase que dizia assim, que no jogo da vida eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. E é essa a linha que eu estou seguindo. Não esquecendo nunca que Deus está conosco. Ele está sempre do nosso lado. Mesmo quando a gente pensa que ele não está nos acompanhando, tenha certeza, ele está nos carregando no colo. Nesse, por enquanto, ainda não temos nenhum plano. Como a maioria dos paroquianos deve saber, nós tivemos a perda da coordenadora da catequese há poucos dias, a Elaine. E nós estamos com um número muito pequeno de catequistas. Até aproveito agora para pedir para que quem esteja disponível, que tenha vontade de ajudar na nossa paróquia, falar de Deus para as crianças e para os jovens é muito gostoso. A gente se surpreende a cada encontro. Então, eu gostaria de fazer este convite para todos que podem ajudar na nossa pastoral e em tantas outras pastorais da nossa igreja. Não temos planos por enquanto. Eu acredito que só para o ano que vem mesmo que a gente vai sentar e conversar, porque temos um grupo tanto da Primeira Eucaristia como da Crisma, e só estamos com duas catequistas. vai ficar complicado se não aparecer mais ninguém para nos ajudar. Então, esperamos em Deus. Ele há de prover também o envio dessas pessoas para nos ajudar. Bem, ainda a gente não conversou nada sobre isso. A gente ia combinar que a gente ia conversar com a Helene. A gente estava conversando só a semana atrasada. A gente tinha conversado ainda. Então, não tinha nada programado certo para este ano, porque eu acho que está meio difícil, não é, para este ano. Então, a gente até podia aproveitar e falar do tanto que essa menina foi especial para a gente, para a nossa paróquia, não é? A Helene eu tinha muito carinho, porque ela era uma amiga muito querida, muito amada mesmo, não é? Ela se dedicava com carinho nessa missão, não é? Em outras pastorais que ela participava também, mas em especial esse que eu acompanhava de perto, não é? Eu sei que ela cumpriu lindamente a missão, né? Que foi incumbida. Ela cuidou muito das crianças. Ela deixou muito testemunho. Ela deu muitos... Eu tenho certeza que ela deixou muitos frutos, né? E bons frutos. A gente vê as crianças, muitas pessoas da catequese até hoje que se enganjaram nas pastorais da paróquia e passaram, porque eu acredito que ela tenha mais de 30 anos de catequese. Então, ela conheceu muitas gerações, duas gerações, pelo menos, né? Então, eu acho que essa é uma amiga que vai fazer muita falta para todos nós. Também para a gente poder... Precisamos convidar pessoas para ser catequista, né? Nossa paróquia está precisando demais, né? Porque através da catequese que eles vão conhecendo os sacramentos, né? Vão se integrando na liturgia, né? E vão se participando da paróquia, né? Eu acho que como Jesus é... Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, a gente precisa de pessoas que venham pegar essas crianças já desde pequenininhas até o dia da primeira eucaristia de receber o Senhor, que é o dia mais importante da vida deles, eu acho, não é? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma